Agora levanta, tira lá o Zé Ailton, lá vem o Marcos domina agora, é o contra-ataque vem chegando Bantou no Sinésia, ele quer tocar em qualquer jeito pro Marcos Robertão tira de lá, não quer saber do caderno, lá vem dele o Geovaldo Ele vacilou feio, vem embora, se conserta ali o Geovaldo Ele bateu primeiro, lá vem do Marginho, recupera, recupera legal, levou na linha de fundo Ele vai, levou pra linha de fundo, perdeu o cruzamento Tirou, sobrou pro Hino, matado, foi feito o bloqueio Em cima dele é escanteio, Júnior É escanteio que pertence à equipe do Flamengo, Cristiano Olha, me parece dois bons times, mas são jogadores experientes Mas eu acho que tá faltando aí um pouquinho de velocidade nas duas equipes, Cristiano Beleza, é isso aí, olha, daqui a pouquinho, a galera tá com grito de gol preço A galera do Flamengo, a galera da Lagoa, do time do Cruzeiro Vai levantar, agora vai ser autorizado, levantou na área ali O Álvaro, quem vai subir? Sumiu, legal Pisca dele, não tem pra ninguém, já arma o contra-ataque, já vem bora Olha o Flávio da Lagoa disso, ele vem chegando, lá vem com ela, dominada Ele tira, ele vai no contra-ataque, ele é habilidoso, ele for na tabela Com o Júnior, já saiu dois rios, já ficou na saudade Lá vem chegando o Júnior, ele prendeu, perdeu, passa a bola, botou no meio, botou legal Botou pro Sinai, não vira a tabela, futebol, salão, bateu É, 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 do Cruzeiro, balançou, balançou igual futebol de salão Fez a tabelinha, Júnior, e botou no fundo do barulho Ponte, galera Jogada que começou ali pela linha de fundo, é como eu tava falando, Cristiano A equipe do Flamengo tá deixando pra tirar sempre no último homem Não conseguiu, errou o bote, teve calma o Cruzeiro ali, jogou no fundo do gol Agora, agora, aqui no Celino Barbosa Cruzeiro Cruzeiro, zero para o Flamengo, Cristiano Beleza, olha, o time do Cruzeiro fez o que quis, tá bom? Olha, e se você quiser ver essa jogada novamente do Cruzeiro, você só acessar, viu, o blog O Otávio Zé Carlo Benigno filmou tudo ali, a jogada como foi, a tabelinha parecendo o futebol de salão Você quer? Só acessar, www, eu já falei, hein, .blogdeorolandia.blogspot.com Tá filmada a jogada, você acessa e você vai ver Jogada bonita do Cruzeiro Num placar no Estádio Municipal de Orlândia Em nome da Prefeitura da nossa cidade Cruzeiro Flamengo Olha, vem chegando, já vem trabalhando o Flamengo e o Cruzeiro Ele promete, já vem de novo na tabela novamente Vem chegando o Flamengo e tira Tá valendo tudo ali, já volta aí, experiente Lá dá o Zical, deixa um forte abraço, bom e fácil Olha, vem chegando, vem com ela trabalhando Botou no meio, vai fazendo o que quer o Cruzeiro Vai com ela dominada, vem chegando, já vem trabalhando Botou no meio, subiu de primeira, vem chegando Ele insiste, toca de primeira Olha o Flamengo, o artilheiro da Copa 13 de Júnior Olha o Willian aí, gente, ele bota na frente, no meio O Roberto dá o combate, o Willian Meio apagado, mas não